Em Porto Alegre, Grêmio e Corinthians. E o Grêmio marca primeiro. Olha só, na cobrança do lateral, a falha da zaga corintiana. Caio, ex-juvenil, pega de primeira. Bonito, bonito. Veja por outro ângulo. O goleirão ficou de saia justa. Olha só. 1 a 0, Grêmio. O segundo do Grêmio, segundo de Caio no jogo. Dagoberto ainda defendeu no primeiro lance, mas Caio estava impossível. Outro belo gol, veja só. Grande Caio. Fez o que fez hoje. Caio de novo. Grêmio 2, Corinthians 0. Caio aparece para fazer o segundo dele. E o segundo do Grêmio na partida. O Grêmio infernizou o Coringão hoje. Veja só. Nesse lance, o Paulo Egídio bate forte. Aí o Dagoberto faz uma grande defesa. Reparem. Evitando o terceiro gol do Grêmio. O Grêmio se espichou todo e colocou o caralho em fundo. Outra grande defesa de Dagoberto foi nessa cabeçada de Caio. A queima a roupa. Repare. Agora subiu o outro Biro Biro. Subiu. Agora o jogador Caio. É, mas o meio campo Caio hoje estava com a cachorra. Olha só essa jogada dele. Caio deixou um no chão e tortou o segundo e chutou na trave. No rebote, Nilson marcou bobeira. Mas Caio não. E está lá. Caio de novo. Fera. Fera, neném. Grêmio 3, Corinthians 0. Caio para o Grêmio. O terceiro gol dele na partida. E o terceiro gol do Grêmio. O segundo gol do Grêmio. O som do Grêmio. O从 do Grêmio. O tempo do Grêmio. Tchau.